Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, gêmeos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Rosaura causa acidente de Marquinho nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. Confiram a seguir. Eugênia Silva Os próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar estão bombando. Então se você quiser saber tudo em primeira mão, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Você pode conferir notícias fresquinhas também lá no nosso site. Vamos lá? Marquinho sofrerá um grave acidente causado pela bruxa da Rosaura. Gente, o menino está triste, pois não sabe se Ana Paula ou Rogério irá adotá-lo. Após conversar com Ana Paula, Rosaura chega e diz ao menino para parar de ter ilusões que nem Ana Paula nem Rogério irão adotá-lo. O menino, já entristecido e chorando, sai revoltado, correndo, lembrando de tudo que Rosaura falou para ele. Com isso, ele vai até a escada para subir para o quarto de Ana Paula. Porém, ao chegar lá no topo da escada, Marquinho cai e sofre um grave acidente. E aí, pessoal? Gostaram de mais uma novidade sobre a novelá que não podia amar? Ah, deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece, acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!